Tô de volta e você tá à beira da morte Mego me mudou, então a Tata escolhe A Tata e a hora que nós resolve, que nós resolve Qual foi Sukuna, virou capaz desse Velho remendado, mas vê se não se esquece Não viajei, eu que vou vencer Então só pra começar Vácio roxo, dezentos por cento Cai, cai pra porrada, não me diga que tá com medo Expansão de dor, só pra começar Vai ser um desastre, realmente vai cansar Essa é nova, o domínio dele prevaleceu Mas e agora? Tudo volta, técnica reversa, entendeu? Que esse rei não tá com nada Tudo cortado, eu dou porrada Qual foi rei, cê já esperte Vamos nos ver, chega mais perto É um vermelho bem na sua frente É como imaginei, isso tá me cansando um pouco Então qualquer por que a gente não expande Uma pausão de expansão de domínio de novo Vai conhecer o mundo todo Esse é o ex-igneto 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 Conhecendo isso tudo em só um segundo Só todo mundo já mais forte do mundo Cê não tá com nada Chama uma barata Esse rei sou viagem na minha expansão Então seu pé é calma É vendar pra trás Mas você tá na pão Não dá minha mão Ex-altra batalha, mais energia esgotada Agora vai ser na mão, vamos cair na porrada Que na mão cê não é nada Continua expandindo Santuário destruído Uma rola que adapta Ao vazio imensurado Apoio pra adaptar Cê tá bem desesperado Cê sabe que fala muito Cê sabe que fala muito Pera, eu vou me exigir um pouco Para os meus alunos Antes de te matar eu vou te ensinar isso Cê forte é Cê forte é tão sozinho Vamo agilizar Pera, tá bem divertido Contando com o Mahuragá Mas pera, ainda falta um estilo Você fala antes da hora Acertar no um vermelho Esse rei desacorda Para o raio negro Tua coroa no chão Mahuragá, aparição Não vencerá suas mãos Tua mil bem rei das maldições Tá desacordada, acordou de se esperar Chama a mamãe e o papai Pra poder ficar do lado Consola e a luta pra se mostrar uma viagem Porque sem um general Uma huragá não é não Você vai tentar correr Mas ainda não conseguiu Vai ter que lida com esse roxo Muito mais que vazio O que aconteceu? O pior Quem é forte sempre morre só É, show Vem vindo 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 É, só um segundo É, só todo mundo Jamais faz tudo Você não tá com nada Chama uma hora Vê se é só viagem Já não me mandou E eu sou pera calma É ver lá pra trás É ver lá pra trás Não me mandou É, tá todo mundo aqui Então é isso Acho que me orgulho De tudo Mas me resta confiar Nos meus alunos